A CIDADE NO BRASIL 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 Estes centralistas, que geram, portanto, um sistema burocrático profundamente corrupto, que não atende aos interesses dos cidadãos, mas nas suas clientelas, continua vivo e de pé no nosso país. É preciso de desartigar, veja, se queremos renalizar e pôr, portanto, o dinheiro público sob o control democrático das situações. Em vez de menos dinheiro para as autarquias, tem de vir mais dinheiro para as autarquias. Porquê que os cidadãos controlam? Quando o Presidente da Câmara, quando o direito metem a pata na coça, quando metem o governo, os cidadãos, imediatamente, portanto, estão em cidadão. O mesmo acontece, senhor ministro. O mesmo acontece, portanto, com o governo que está mais distante. Portanto, é no reforço do ministro da Câmara, é no reforço deste governo que já demonstrou que tem capacidade para gerir os meios públicos, que está o nosso futuro. Há mal os exemplos do poder local? Há. Mas compara-se a dívida pública proveniente do poder local democrático só com a dívida de duas ou três empresas públicas. Compar-se isto e ver se há que, de facto, isto não tem peso, não tem expressão. Mas compara-se também a obra. Veja-se o que é que o poder local fez em todo o país. E diremos, senhor, eu não tenho receio de fazer esta afirmação. Em nenhum, na fraudezinha, em nenhum lugar deste país, o poder central fez mais obra que o que fez o poder local. Pelo contrário, e com o que dinheiro, com o que dinheiro, meus amigos, apenas com 11% das receitas do Orçamento do Estado. Porque com 89% ficaram, portanto, na Administração Central do Exército de Serviço. Então, é aqui que se torna o país? É por aqui que pertence a ele atacar? É por aqui que pertence a elevar por diante a reforma que o país precisa? Não, meus amigos. Este é o puro engano. Isto é entender a inclusão. Isto é fazer o comunismo. Isto é, são práticas políticas inaceitáveis. Antes, escondem a verdade. Escondem a verdade do povo. Não a dizem. Portanto, para que ele não saiba. Para que ele não saiba e que se mantenha a acreditar, de facto, esta coisa de ter os autárquicos a tempo e tempo, os presentes de Câmara a tempo e tempo, alguns vereadores a tempo e tempo, de poder ter presidentes de junta, a tempo e tempo, que esta história tem os custos no país. Meus amigos, os vencimentos dos projetos de Câmara a todos. Quase ficavam o vencimento dos grandes administradores e o Estado Mundial para as empresas públicas. É, de facto, brincar com o povo. É ser pouco sério. Quando se falam meias de dados. E se fazem insinuações domiciólicas. Os relatórios do Banco de Portugal às vezes traduzem o pensamento das elites deste país que dominam a hipóngia, curiosamente. E não é a primeira vez que, na leitura, portanto, desses relatórios, eu encontro alusões ao poder local e, portanto, há necessidade de uma reforma do poder local. Reforma significa mais centralização. Isto é, menos dinheiro para as populações, mais dinheiro para os grandes interesses que existem e que estão instalados sempre na administração central. Quando se fala de corrupção, e que se diz que os altars, que eles são produtos, eu diria que há, de facto, alguns altars dos produtos. Há, como em todo mundo na vida, mas há muitos altars, que são metidos no mesmo saco de meia-ruzinha. Mas, se compararmos estes com aqueles que estão na administração central, ou que eles estão na administração central, meus amigos, para mim, com esta expressão, mas que é uma expressão bem-feita, é comparar o único cu com a Zé de Castro. Obrigado. 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 Obrigado.